E aí pessoal, estamos chegando agora aqui no açude das gaças, pessoal, agora de manhãzinha se brincar, não é nem seis horas aí, pode passar um pouquinho ontem eu vim botar essa rede aqui no muluguru, muluguru já vai ali, vai dar uma estarrafadinha aí o que é que eu vou fazer, vou pescar essa rede aqui e nós vamos subir lá para a represa, que nós botamos dezoito anzol lá quando nós chegar lá em cima, nós vamos contar o resultado da pesquera lá de anzol e da rede também quando nós voltar vou dar uma entrada aqui para nós ver abaixo do açude está sacando, não é? está sacando essa rede daqui, Romero disse que não é uma rede doido para atrair mas eu acho que tem uma ali mais na frente aqui é para com a folha e aí e aí e aí ela vem ela vem ela está amarrada lá aí é vem poxa ela vem 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 nada, repara essa rede é muito ruim pra ele a madeira é grande tem que ser a maceta, né, aquela outra é, coloca ela aí não, do charola essa é mais fácil ir lá opa, olha a primeira do dia tem um aí também só a madeira é grande, né a madeira é grande a madeira é grande o que? essa aqui diferente, uma tartaruga, olha é por isso que ela baixou uma tartaruga é vim pra gente mostrar aqui só pegou essa, foi? só pegou só essa, pessoal, olha essa mesmo ela maio a boca da noite já mancheu até morta hoje se tivesse mais ou menos uns 5 ou 6 dessas já ia dar uma mistura hoje garantida, né? tem um zanzol ainda tem um zanzol, digo, não arredo, né? mas como amanheceu só essa aqui, pessoal nós ficamos muito bem agradecidos, né? de qualquer maneira não perdeu a viagem, né? a gente vai lá pro zanzol agora pra ver como é que fica e aí, pessoal vamos olhar aqui os zanzol agora que nós botemos ontem já vai o mulugou aqui nós vamos dar uma olhada aqui pra nós contar o resultado quando nós sair de lá pra cá, né? vai lá vamos lá vai lá mas eu acho que não chegou nem a vida de carro, né? é eu já estou parado aqui, né? já paro o ferro de vida, olha cadê a tarrafa agora em cima aí? acaba aqui agora vai ter jogado logo mesmo a tarrafa antes de entrar era e aí? tá ferrado a do muluga ali tá ferrado ali mesmo tem? tem cadê o pio? você imita ela cadê o pio? cadê? ela já lá fica até, velho duas ou mil? vai pra atar que ela gostava pra peixe não viu? opa olha a primeira aí é essa cara é molho o João Caçamba, viu? a bica sabe que está brava ô meu Deus começou pequenininho, viu? é é novinho, né? é novinho, rapaz fosse mais perto eu ia levar pro meu barreiro mas já que não vai pro barreiro vai chegar a moto vai ser o jeito de ir pra panela né, muluga? dá pra ir? seis e oito da noite é bota ali aí sim, rapaz é, velho e a coisa rapaz vai pra nós não misturar junto aqui bota aí, Vitor é vai pra nós misturar junto a alinhada quatro, né, muluga? é vamos contar pra não deixar os anjosos viu? e outro aí deixa eles tirar ali quando pegar alguma coisa nós volta aqui ali tem uma bonita no muluga tá cadê, muluga? cadê lá? boa só dar pretona não deixa um caçamba que tem outro ali vamos olhar, né? é rabeira só tem essa mesmo, né? só tem é é é pequenininha tá gelada? tá gelada? tá gelada? qual vai ser a receita dessa bicha aí qual vai ser a receita? essa aqui? é vou partê-la assim, não vei? é vou encher de verdura dentro dela e tacá-la no óleo a traíra é recheada aí tá certo viu, Mero? como é? traíra é recheada no óleo eu vou encher de verdura dentro dela só o ura pode ir pra você se presta? olha o outro, olha ota olha aqui, rapaziada da boa é melhor do que o arreio de maia é eles anzou é melhor do que o arreio de maia cadê? é grande? não, é pequeno mas é traíra, né? eles o outro é, mas o arreio cheio, pô chegando com mais um aqui, né? mais um tá meio enganchado aqui quis tirar ela lá mais um de pra tirar vamos tirar ela aqui agora lá de fora a bicha quando ferra ali laça no junco, ó é por isso que aqui é pra eles vamos embora por isso, ó é engancha bem, né? mais um mais um aqui, ó mais um da coleção, né? deu nada deu uma pesqueira boa primeiro e aí, pessoal? vamos ficando pela aqui com mais um vídeo de pescaria, pessoal já despeçamos aí as minhadas, ó essa aí vai ser um presente como o Lugou fazer lá o almoço dele agora vai medir uma faminha assim o Homero ganhou uma também, ó o Homero vai levando uma pra comer com o Cusculi agora cedo e o João Caçamba ficando muito agradecido primeiramente a Deus, pessoal e a vocês todos que estão inscrevendo no canal João Caçamba e até a próxima valeu, pessoal tchau 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 tchau